Olá pessoal, tudo bem? Bom dia de novo. Tô aqui em Zurique. Acabei de pagar minhas contas. Ai, pra mim não tem dia mais gratificante no mês do que o dia que eu vou pagar minhas contas. Graças a Deus. Ciclo fechado com a obra que a gente teve que fazer por obrigação no Brasil em relação à segurança, né? Muro e tal. Acabou! Segunda-feira, com a graça do Senhor, paga a última da primeira etapa da obra e tô livre! Ai, que delícia! Agora eu vou ali no salão da Alice de novo, no Chante. Vou mostrar pra vocês a fachada do salão, que aí quem quiser ir lá tá a Angela Manicure, que eu conheço também da idade do Pedro, 16 anos, sei lá, que eu conheço ela. Ela vai desencravar minha unha, o dedão do pé. Ai, já que eu vou tá lá, ela vai fazer minha mão também. Ótima manicure também, que eu super recomendo aqui, aqui na Suíça, aqui em Zurique. Tá marcada pra 1,5, agora são 1,10. Mas, eu sou uma cliente boazinha, eu chego até antes da hora. Aqui ó, tá vendo? A caserna é aqui. Aqui, aqui é a caserna Straße. Esquina com a Soichhaus Straße. E o salão é bem aqui, ó. Preservar as pessoas aqui, peraí. Ali ó, o salão é aqui, tá vendo? O tram passa aqui, ó. O 3, o 9, o 14. Todos passam aqui. Facinho de chegar aqui. Semana, semaninha de estresse com obra, eu resolvi me dar um presente. Fazer cabelo e unha no salão. Aqui ó, o salão é aqui, ó. Lucente Cosmetic, Genesis Brazilian Keratin. Tem manicure que faz gel, manicure normal, cabeleireiro, sobrancelha, tem de tudo aqui. Olha, gente, a Liz tá fazendo esse cabelo aqui, ó. Tá desde? 9 da manhã. Desde 9 da manhã. Ela chegou aqui com o cabelo todo manchado. A Liz tá conseguindo melhorar, assim, 90%. E ela pagou 450 francos pra fazer o cabelo dela. Num salão que diz que é profissional e a Liz tá tendo que consertar. Nem tudo que é caro é bom, gente. E olha que na câmera nem fica tão fiel. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o... Como é que fala? O resultado. A Liz vive pegando, não é velho? É eu chego com meus pepinos. Olha o cabelo da moça. Gente, esse cabelo chegou todo manchado aqui. Todo manchado. Ela tá toda feliz. Ela tá toda feliz. A câmera não é muito fiel, não, mas... Ela tá toda feliz. Agora eu vou fazer meu cascão. A Camila mandou um vídeo pra mim. Gente, manicure boa é outra coisa aí. Vocês vão ver. Ela não faz unha, ela faz prática. É a Ângela o nome dela, viu, gente? Aonde você vai? Pra casa? É, então tá. Fala pro papo. Eu vim porque... É tão bom ser chique. Olha só. Tá, querida? É bom demais ser chique. Desencravando tudo. É a Ângela, viu, gente? O nome dela. Porque aqui tem outras manicure. Essa é a Ângela, tá? Olha isso, gente. Outra coisa, né? A luz não ajuda. Que raiva. Será? Olha. O pé não ajuda, tá, gente? Olha. Tudo encravadinho. Ele vai fazer a compra aqui ou na Alemanha? Na Alemanha. Vou fazer na mão agora, gente. Tem proteção, ó. Convido. Acertou, miserável. Lindo, né, gente? Olha, um branco pintado por uma profissional é outras coisas, né? Quando eu pinto sozinha, fica tudo rajadinho. Ui! Acabei de sair do salão. Peguei chuva. E eu tô a pé. Porque o marido precisava do carro. E aí a Luana foi pra casa e levou o carro. E eu fiquei a pé. Em Zurique. E aí, só porque eu tô a pé, começou a chover. Eu vou embora. Só que antes, querida, eu vou dar uma passadinha na Zara. Eu não tô morta. Tá cedo. São cinco e meia da tarde. Eu vou passar lá na Zara rapidinho. Depois eu pego o trem e vou pra casa. O marido me busca na estação, lá perto de casa. Porque se eu for embora agora, ele nem pode ir buscar na estação. Porque ele não tá em casa. Ele só vai chegar em casa sete e pouca da noite. Então dá tempo do aí na Zara. Vem comigo, ó. Eu amei a nova coleção, gente. Não tem mais promoção aqui, tá? Já tá tudo nova coleção. Nossa, mas eu amei. Tô amando. Tem uma pecinha ou outra na promoção. Mas é bem pouquinho. Nossa, eu amei. Tem uma calça jeans ali que eu amei. Mas não tem meu número. Mas eu também só vim dar uma olhadinha, né? A música altíssima. Eu, particularmente, odeio fazer compra com música alta. Olha, eu amei essa calça. Olha o botão, que lindo. Mas não tem meu número. Só tem nessa cor. Eu não gostei, mas não quero. Quero essa cor. Tá vendo? Essa barra eu não gosto. Prefiro essa aqui. Mas não tem meu número. E eu também não tô com precisão de comprar calça jeans. Bom, vambora, né? Muita coisa linda. Olha que judiação, gente. A manura era aqui, ó. Não tem mais. Eles não conseguiram achar outro imóvel pra eles se mudarem. Olha a H&M. Mas não vou nem entrar, gente. Nem vou entrar na H&M. Vambora. Horário de pico. Debaixo de chuva. I'm staying in the rain. Chega a dar uma dozinha no coração. Porque desde que eu cheguei na Suíça, há vinte e tantos anos atrás, a manura era aqui, ó. Não tem mais. Nem saiu daqui, né? Porque venceu o contrato de aluguel. Teve que sair. E aí, não achou outro lugar. Porque ela era muito grande. Era tudo isso aí, ó. Fazer o quê, né? Aceita que dá imenso. Se for pro meu marido me buscar, eu vou ficar mais umas três horas aqui. Então, eu prefiro pegar o trem e ir de trem, que eu chego mais rápido. Vamos pra casa? Eu não sei muito pegar o trem, não, porque eu não tô acostumada. Mas quem tem boca vai a Roma. E a chuva continua. O que ele teria que enfrentar se ele fosse me buscar de carro, ó? Ele ia ficar preso nesse trânsito horas. Ele ia gastar umas três horas pra... Eu ia ficar... Eu ia gastar umas quatro horas pra chegar em casa. Vamos de trem mesmo, né? Não é rápido. Adoro uma aventurinha de vez em quando. Feliz da vida, com as contas pagas. Isso que importa, né? Pra mim é sempre uma aventura, gente. Quando eu preciso voltar pra casa de trem. É uma aventura. Porque a estação de Zurique, a estação central de Zurique, é enorme. Eu fico perdida aqui dentro. E aí eu tinha que fazer xixi. Tive que procurar um banheiro. Essa estação é imensa. Mas tá bom. Já achei. Agora vamos procurar onde que compra o bilhete. Bom, onde que compra eu sei. Se não mudou, né? Porque ela também tá em obra há anos. É lindo aqui, ó. Tá em obra. Um cheirinho de churrasco. É aqui que compra o bilhete, ó. Vamos lá comprar o bilhete. Ah, estamos no trem pra Schaffhausen. Esse trem aqui, ele vai parar em Schaffhausen. Mas ele vai pra Alemanha. Ele vai pra Stuttgart. Tem um monte de cacauete em Stuttgart. Bom saber que eu posso pegar um trem ali em Schaffhausen e ir pra Stuttgart visitar o povo. Né, Limota? Você tá ali por perto, né? Ai, vamos pra casa, gente. Tô morta com farofa. Eu adoro essas aventuras, sabia? Eu me sinto como quando eu cheguei na Suíça, 25 anos atrás. Tinha que me virar nos 30. Sabia nada. Não falava alemão. Só falava um pouquinho de italiano. Um pouquinho de inglês. Tinha que me virar nos 30. Por isso que eu sofri tanto abuso aqui também, né? Porque tem gente ruim no mundo todo, bobo. Tem gente que se aproveita da ignorância alheia em qualquer lugar do mundo. Passei mal os pedaços, mas tá bom. Deus colocou muito mais gente boa na minha vida do que ruim. Vambora pra casa. Olha que lindo, gente. É onde eu moro, ó. Na minha cidade. Só que eu vou passar direto. Muito lindo. Ó. Que lindo. Pena que tem reflexo. Estamos chegando em Chafause, né? Porque é dali da Cachoeira. Pra chegar em Chafause é um minuto. Vem que meu marido tá me buscando na estação. E tá chovendo. Tá chovendo. Viajar de trem na Europa é lindo. Na Suíça nem se fala, mas... Não tem nada mais lindo do que a viagem de trem aqui na Europa, gente. Por isso que é caro também, eu acho. Ufa! Senhor Maria José. Vou tirar essa máscara. Deixa eu respirar um pouco. Pronto. O marido chegou aqui. Agora nós estamos esperando o Pedro e a namorada que também vão chegar aqui agora de trem. Só que eu vou parar esse vlog por aqui, tá? Vai ficar longo demais. São 7 e 15, ó. Da noite. Eu cheguei. Já faço. Joinha, você que gostou. Negativo, você que não gostou. Só não vai me deixar de avaliar o vídeo, por favor. Tá bom? Tchau, meus amores.